O Pavilhão Municipal Alfredo Bente Calado, em Almirim, recebeu no dia 9 de março duas finais de futsal em juvenis e em júniores masculinos, organizadas pela Associação de Futebol de Santarém. O Clube Desportivo Os Patos venceu na primeira final o Benavento Futsal Clube e o Vitória Clube de Santarém a segunda final contra o Clube Associativo e Desportivo de Cruz. Pedro Ribeiro, Presidente da Câmara Municipal de Almirim e vários dirigentes da Associação de Futebol estiveram presentes na entrega das medalhas aos atletas. Legenda Adriana Zanotto